Salve, salve galera! WP Dicas na área com o terceiro vídeo aí de como fazer o uniforme de time para PS3 quem não conferiu os dois primeiros vídeos galera, confere lá você aprendendo a fazer o uniforme de um clube seu fictício, aquele clube que você inventou e não sabe como fazer o uniforme e também para fazer o uniforme personalizado de um clube que você tosse. Nesse vídeo aqui vou ensinar para vocês como fazer uma camisa de um time que já existe, lembrando que esse método aqui ele serve mais para aquele clube que você quer pegar o uniforme lá de 2010, 2000, que você não acha em lugar nenhum e quer fazer ele para botar no PS3, esse método aqui é muito bom e também naquele time que lançou uma camisa aí e você não achou em lugar nenhum o uniforme para PS3 lembrando que não é option file, é apenas a parte da frente da camisa. Então galera, opcionalmente eu aconselho vocês aí baixar uma camisa daquelas camisas que vem em lojas, sabe, que vem de lojas esportivas que já vem à frente da camisa toda certinha. Eu botei aqui camisa de team PNG você pode optar também por botar só camisa de time. Eu achei essa aqui do Milan, eu já salvei ela, já está aqui na minha pasta a gente vai editar, eu vou editar no Paint, que é um programa bem simples, é um programa que todo mundo usa galera. Sempre a gente, eu aconselho vocês aí a recortar ela sem deixar esses espaços branco. Vem aqui, recortar e colem. Agora vou aumentar aqui a imagem, tá vendo que a imagem ficou um pouco embaçada. Eu aconselho também vocês baixarem uma camisa com a qualidade bem mais bonita galera. Beleza? Bem mais bonita. Aqui a gente vai copiar. Quanto maior for a imagem que você baixar, a qualidade da imagem vai estar mais bonita. Esse método aqui galera, é um método 100% ótimo, filé. Mas tem um porém. Na hora que você for botar lá no jogo você tem que prestar bastante atenção nas cores. Por aqui ser uma cor viva, eu aconselho vocês a fazer esse critério aqui desse vídeo com calma. A gente copia aqui, vai copiando para centralizar lá certinho. Eu aconselho vocês galera, fazer esse vídeo aqui com calma. Lá no PS3 para conseguir capturar todas as cores certinha. No caso aqui, a cor principal seria o vermelho. Deixa eu usar aqui o selecionador de cores. Vou pintar aqui o fundo. Deixa eu usar a borracha aqui. Vou usar o selecionador de cores. Galera, esse método aqui é muito bom. Se você tem um programa aí semelhante ou que você consegue fazer desse jeito aqui, melhor ainda. Eu fazia muito esse método aqui galera, no PS 2013. Eu usava ele no PS 2013. Aqui ficou um fundo meio branco, como vocês podem ver. Não vou mexer muito não. Mas isso aí é coisa de detalhe. Você faz na hora da sua edição. Olhando só, lembrando que vocês salvem sempre em PNG. PNG aqui. Opa, já tem um. Eu fui salvar PNG e escrevi PNG. Vou salvar Milan. Aí aqui galera, primeira parte. Primeira parte, criei. Lembrando que o uniforme aí deve estar com essas dimensões. A dimensão que eu uso é essa aqui, 361, 576. Tem outras dimensões também, 2202, 358. Mas a minha preferida é essa aqui. Aqui tem o uniforme dos dois primeiros vídeos que eu criei. Esse aqui, quem não viu, pode ir lá. Como é que eu fiz ele no segundo vídeo. E o primeiro, eu ensino a fazer esse aqui. Só os patrocínios, logo e o escudo. Então galera, vamos lá. Primeiro você abre aqui, ó. A dimensão 361, 576. Vocês abrem lá no Photoshop. Ou um outro programa aí. Lembrando que eu não tenho o programa pra botar na descrição pra vocês. A gente não vai usar isso aqui não. A gente só vai usar o layout aqui, ó. O tamanho das dimensões. Pra ficar centralizado. Vocês veem ali em Place. Deixa eu mostrar de vocês de novo. Place. Meu Photoshop, ele está em inglês. Então aqui provavelmente vai estar em Siri. No seu Photoshop. A gente vem aqui, ó. Naquela imagem que a gente recortou. Vem aqui. Vamos colar. Vamos botar aqui. Escudo. A gente pode fazer isso aqui também. Lembra que eu falei que aqui tava... Tava ficando um negócio branco. A gente pode aproveitar e abrir mais. Aperta OK. Vamos procurar aqui. Como eu tô usando aqui... Aquele método do... Do escudo. Do outro time. A gente... É só apagar aqui, galera. Onde tá os olhos. Tá vendo? A gente apaga o olho e tudo. Tudo que não for dele, a gente apaga. Eu vou só ligar o escudo. Pra ver se... Ficou centralizado. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Ficou. Tá vendo? Agora eu vou desligar aqui. Lembrando que eu usei o mesmo molde daquele programa. Então, o uniforme aí, ó. Tá pronto. Ficou um pouquinho espaçoso. Mas é como eu falei. Esse vídeo aqui é só... É só pra explicar pra vocês. Um método que eu usava muito. Pra fazer aí... Vou deixar só pra cima do meu mesmo. Pra fazer aí o seu uniforme. Aquela camisa original do seu clube. E você não acha em lugar nenhum. Beleza, galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like. Quem não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Fui.